Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Hoje eu tô trabalhando aí com a escavadeira Sunny 215C, entendeu, aqui da empresa Tô fazendo aqui um acerto de um terreno aqui, ó, girar pra vocês verem Sol tá meio forte e não dá pra ver direito, entendeu Fazendo aqui um acerto aqui, então em cima de um monte de material aqui O cara quer tampar um buraco e acertar esse terreno aqui, ó, aqui eu já fiz uma escavação ali Aqui vai ser um supermercado, entendeu Aí eu tô fazendo movimentação desse material que eu tô todo em cima aqui, ó, acumulado aqui Tirar ele todinho daqui, tem material pra caramba aqui E jogar pra lá, ó, em cima desse monte aí Valeu galera Quando eu fizer essa movimentação toda, esse material daqui a pouco eu volto aí mostrando pra vocês Beleza Voltando continuidade o vídeo aí, ó, do material que eu tombei Nesse canto aqui, ó, aqui é o terreno que eu limpei, ó Limpei e tiramos essas vigas aqui de ferro aqui Essa estrutura de ferro pra mim poder vir pra essa parte superior aqui, ó Tomar esse material ali, do muro pra faixa aqui de terra, 5 metros Mesma coisa do lá de lá Aí quando eu terminar ali eu mostro pra vocês como que tá ficando Entendeu como que ficou ali Porque isso aqui é a última etapa de serviço Valeu Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli aí Valeu vocês gostando do vídeo aí Dá um joinha Se inscreva no canal lá Valeu Um abraço aí Um abraço aí